A gente fogo, a gente fogo, preparar A gente fogo, um escadrão que tem como bandeira O meu inimigo tinha pra curar A gente olhava com a maelha pra te ver A gente fogo, a gente fogo, decolar A gente fogo, a gente fogo, tem formação Mostrando os céus pra mim Para mim, organizar Isso tudo foi planejado O que você deseja de mim? O seu amor, meu bem Como seu tolo O que há por trás de tudo isso? Nada Onde você está imaginando coisas? Eu deveria pensar nisso Banquei o conquistador e entrei pelo cano Você me armou uma cilada Eu? Você não acredita em mim? Não acredita Que eu estou apaixonada por você Você é um tolinho Esquece essa história do avião Onde fica o campo de pouso que você falou? Por que você está tão curioso assim? O brinquedo acabou Já me convenci que banquei o tolo Eu sempre entro bem com as mulheres Mas não topo trapaças Qual é o seu negócio? Ouça, meu bem Você está bem bem e não troco de nada O melhor é me contar toda a verdade Qual é o seu plano? O que deseja de mim? Não adianta fingir Confesse Divirtam-se Não adianta fingir Logo estará pronto para a outra. Nenhum osso quebrado. Cuidem dele. Nenhum osso quebrado. Nós temos de levantar voo dentro de uma hora. E se ele não colaborar? Ele está à nossa mercê. Tem de colaborar. E só tem duas escolhas a fazer. Ou pilota o avião. Ou morre. Por causa de uma garota ele se arrisca. Tudo indica que o caso tenha relação com o campo de pouso. Pelo enquanto é apenas oposição. Sim. E a matrícula do avião? O prefixo é forço. O aparelho é estrangeiro. Bem, eu seguirei a pista que tem. Leve o avião para a base. Talvez seja melhor deixá-lo como isca. Tem razão. Pode ir. Dormiu bem? Sim. Nunca dormi tão bem. O nosso piloto diz que ainda não existe teto. Você entende disso? Um pouco. Parece que ele tem razão. Parece? Você não sabe? Não, não sei. Ou acreditamos nele. Ou o forçamos a levantar voo de qualquer maneira. Você se responsabiliza pela carga. Como é, mocinha? Dá pra gente partir? Nem pense nisso. O avião de vocês não possui equipamentos para voo por instrumentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que temos que voar na base da bússola e do heliômetro. Mochapa. Então quer dizer que nós vamos ter de ficar aqui até quando você quiser? É, meu bem. É, querido? É, querida. O tempo só vai melhorar à tarde. E com o seu calhambéque, não dá pra voar no escuro. O que foi isso, seu idiota? Ele estava ficando muito insolente. Saia daqui. O quê? Saia daqui. Não adianta nada ficar aí. Está dizendo que vai ficar sozinha com ele aqui? Vou. Ele pode reagir e surpreendê-la. Eu sei me defender. Me dá esse revólver. Podem sair. Puxa. Ou lhe bate pra valer. Você vai ficar bonzinho. Não vai? Bonzinho como? Deixando de ter ideias tuas. Todos são seus meninos que esquecem que sou mocinho. No final a briga vai ser minha. Eu gosto de você. Gosto mesmo. Seve... Eu não queria que seria capaz de me apaixonar. Mas negócio é negócio. Talvez, quando eu terminar esse trabalho, as coisas devem ser até entre nós dois. Depois será tarde demais, minha querida. Ele está atrasado. É a primeira vez. Major. Vamos ao trabalho. O aspirante não apareceu. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Estará dormindo? No hotel. O voo está suspenso. E aí... Ele está com a pura! Tens o plano para a manhã. Serão bem escuros com a soca já dada. O bando de vocês é meio lixuruca. Não tinham dinheiro para comprar um avião melhor? Mas vamos ter, meu querido. Aqui tem muito dinheiro para comprar muitos aviões. O que é? Não, meu bem. Pesa 5 quilos. 5 quilos dos mais belos diamantes brasileiros que irão para a Europa. Como é? Vai demorar? O que acha? Eu sou um piloto, mágico não. O que insinua? Que só um mágico fará esta bomba voar. O avião veio até aqui sem mágica. E vai sair sem mágica. Agora chega de brincadeira. Isso mesmo. Se o avião não voar, sua alma subirá. Vamos. Ficou só, hein? Tem uns diamantes. Metade para você. Tudo. 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 E aí, então, senhor aspirante? Explicarei tudo em um relatório, major. Lá conflitos atrás daqueles dois. Lá por aí. Lá por aí. Lá por aí. O que é isso? 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 O ex-patrão